Esta imagem com o passarinho não podia ser melhor para a introdução do meu vídeo Bela Demais e Inspiradora Ancol ou Vatuzi É uma raça muito antiga que se estabeleceu no Val do Rio Nilo, por volta de 4 mil anos antes de Cristo E migrou para o sul de África Ancol vem da tribo Nekol de Uganda, que a chama de Ancol E Vatuzi vem da tribo Tutsi, de Ruanda e Burundi Os chifres do Ancol são considerados sagrados principalmente no Ruanda Em regiões onde a riqueza é contada pelo número de cabeças de gado vivo Quanto maiores os chifres, maior é a devoção e o status do criador do animal Este gado é usado como presente, moeda de troca e para fortalecer relações sociais Existem até poemas e canções sobre este gado Os chifres do Ancol são os maiores de todos os bovinos E podem medir até 2 metros e 40 Já no Parque Meburu O motorista prepara o nosso carro para mais um safári Pelo caminho vimos as primeiras zebras e empalas Desde que chegámos à Uganda Só existem neste parque O que foi uma surpresa para mim Pois noutros países de África é o que mais se vê O Parque Nacional do Lago Meburu É um dos menores parques da Uganda Com uma área de 250 quilómetros quadrados Apesar do tamanho, tem grande biodiversidade Lagos, sabanas e várias abertas Tem a única população de empalas de Uganda Tem mais de 350 espécies de aves Aqui pode encontrar-se o búfalo, zebra, girafa, hipopótamo, leopardo, helande e outros E não tem leões Desde 1933 Que este parque era usado como área de caça controlada Mais tarde, em 1963 Passou para Reserva Era uma região de pastores Bani Ancol Bahima Que pastoreavam gado Ancol E continuaram a fazê-lo A partir de 1981 Foram expulsos das suas terras Desde que o parque passou a Reserva Nacional Em 1985 Depois da guerra do regime do Obote Cair Os anteriores residentes do Lago Meburu Recuperaram as terras Expulsaram os funcionários do parque Destruíram infraestruturas E mataram a vida selvagem Os leões foram eliminados em 1980 Atualmente, em recuperação Só faltam os leões e elefantes Em 2015, introduziram a girafa Rothschild Reparei na enorme quantidade de animais neste parque Nota-se que faltam os leões para equilibrarem o aumento dos antílopes Os leões são predadores do topo da cadeia alimentar Que controlam a população de presas Abatem os mais fracos, os doentes E são essenciais para a manutenção do ecossistema saudável Mantendo o equilíbrio entre as espécies Para que nenhuma população animal sobreponha à outra Nota-se que faltam os leões e elefantes Legenda Adriana Zanotto Foi aqui neste parque que pela primeira vez filmei o Elande, que é o maior antílope africano, chegando a pesar uma tonelada. A palavra Elande significa alce, de origem holandesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dia 28 de janeiro foi um dia cheio. Começámos logo de manhã, bem cedo, a caminhar perto de animais. Ainda estava escuro e uma nebulina cerrada, que deu um efeito lindíssimo às imagens. Caminhámos bastante, junto de girafas, zebras, jota-voques e outros animais. Adorei! Achei diferente, pois nunca tinha feito uma caçada a pé. E aí? Certo. Achei. Achei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.